Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para jogar mais um game aí, ó, que foi pedido por vocês. É. O jogo de hoje vai ser o Half-Life 2, na sua versão do Xbox Caixotão. É. Muita gente conhece esse jogo, foi um jogo que marcou, né, a série Half-Life sempre foi uma série que marcou bastante. Sem falar que foi a série que também possibilitou a existência de Counter-Strike. Pra você que não sabe, Counter-Strike é um mod em cima do Half-Life 1. E, posteriormente, tivemos outros jogos da série como Portal, Team Fortress e Half-Life 2 também, que é um jogo sensacional. Ele, na época, ele foi muito comentado sobre a física dele, né, que era uma coisa surreal. Até pros games de hoje, até pros padrões de hoje, é algo bem avançado, né, se formos comparar com a época em que o jogo foi lançado, né. Bom, a versão do Xbox foi lançado em 2005, pela própria Valve, e trouxe, assim, gráficos sensacionais mesmo. Claro, existem diferenças óbvias para um PC mais potente que um Xbox, até da própria época. Mas, se você olhar o nível do gráfico do Xbox, é algo muito acima do que era visto nos outros videogames daquela época, né. Inclusive, esse jogo, ele saiu exclusivamente, né, para o Xbox. Ele não tem versão nem pro GameCube, nem pro Playstation 2. Só do Xbox mesmo, a versão do Half-Life 2, né. E é ela que a gente vai jogar hoje. Vamos lá, chega de papo? Vambora, então. É isso aí, galera. Então, vambora aí no capítulo 1. E vamos jogar aí do começo um pouquinho, pra quem nunca viu. E também pra quem já viu, ou já jogou, relembrar também junto com a gente aí. Vamos lá. Vambora, 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 Vambora. Vambora, Vambora, Vambora. Vambora, Vambora, Vambora. Vambora, 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 Vambora. esse livro, sabe mais ou menos o que se diz, do que eu estou falando, sobre o silêncio aqui das televisões, um cara falando ali, como se fosse do governo, passando a mensagem para todo mundo, todo mundo sendo vigiado, até tem umas orbe aqui, tipo uns drones que ficam voando, que sobrevoando a cabeça da gente, se a gente sair da linha, os guardas vêm logo e arrebentam com a gente, vamos aqui atravessar logo aqui, seguir o nosso caminho, vamos lá, por hora a gente não tem ataque nenhum, a gente é um prisioneiro chegando na prisão, então você não tem nada, aqui já temos um vislumbre dos gráficos do jogo, esse jogo é bem detalhado, gráficos muito bons, e aqui estamos seguindo essa linhazinha aqui, como se fosse uma fila de banco, e temos que seguir tudo nessa ordemzinha aqui, se a gente demorar para fazer as coisas, os guardas vêm e metem o cacete na gente, ó, o cara já mandando a gente acelerar, ó, vai embora, passa logo, pode nem ficar olhando muito para eles lá, senão você entra na borrachada, ó, eu tenho que seguir exatamente o que eles dizem, ó, esse tá mandando a gente ir com ele, a gente tem que ir lá com ele, bem devagar, não pode apertar nada, parece ter outras celas, né, a gente não pode nem parar para ficar olhando muito não, o cara faz o sinal, ó, e já passa para o outro ali, vamos lá, é um amigo nosso, tá bem disfarçado, ó, como um dos guardas da prisão, não, e aí temos esse professor aí que também está fazendo alguns testes também para as partes aí desse grupo aí, olha, o Gordon Freeman, Gordon Freeman somos nós, tá, é o personagem principal da série Half-Life, a gente vai ter que achar, fazer contato com a tal da Alex, uma menina aí que vai ajudar a gente também bastante durante o jogo, e agora a primeira missão a gente tem que achar ela, né, temos que chegar até o laboratório do Dr. Kleiner, temos que sair antes que os guardas venham, descubra o plano, e aí temos que subir essa escada, e aí estamos de frente para a escada, né, podemos subir, mas vamos dar um testezinho aqui para vocês verem, né, como é que é a física do jogo, ó, aqui a gente pode pegar um objeto, ó, tá vendo, e a gente pode passar com eles, andar com eles, e toda a interação que eles têm, né, podemos jogá-los também, né, podemos usar o objeto e jogá-los também, arremessá-los até nos inimigos, podemos pegar até caixas ali, ô, e jogar, haha, mas vamos subir logo a escada aqui, ó, para dar sequência à missão, né, vamos lá, subindo, subimos aqui, beleza, e agora aqui temos o primeiro teste, temos que chegar nessa escada, e como já fizemos o teste ali da física, né, temos que botar as coisas aqui no lugar, ó, botou aqui o caixote, subindo em cima dele, já podemos alcançar aqui a janela e sair, e vambora, eu vou na fé, haha, por sorte caímos aqui em cima de um outro caixote, e aí podemos continuar, aqui mais blocos de concreto, né, podemos jogá-los, ou simplesmente largá-los, né, podemos pegá-los e tacá-los nos inimigos, aqui tem uma garrafinha, ó, também, ó, isso aqui pode ser usado também, né, para arremessar nos inimigos, mas aí elas quebram, né, pegar mais uma, tentar acertar aquela lâmpada ali, ah, não acertei, haha, bom, vambora, e vamos seguindo, o jogo, ele tem alguns loads, né, até porque é um jogo extremamente pesado, Half-Life 2 é um jogo, ele pelo menos era um jogo extremamente pesado na época dele, e mesmo o Xbox sendo um monstro, né, de sua época, ele também teve problema para rodar ele, né, como, com todo, olha só, com todo o recurso no computador, né, tiveram que ser bastante otimizado, e aqui o cara faz, tipo, um lance de humilhação com a gente, ele joga um lixo no chão, e obriga a gente a pegar, e a gente tem que botar aqui no lixo, não podemos jogar, temos que largá-lo aqui dentro do lixo, tipo uma humilhação que ele faz a gente passar ali, para só então, ele sair da frente para a gente poder passar, haha, os guardas ainda fazem isso com a gente ainda, e continuamos seguindo o nosso caminho, vemos ali o pessoal pegando as suas coisas, né, para poder seguir para as suas celas, e vamos seguindo o nosso caminho, aqui a gente pode pegar até um telefone aqui, ó, se tiver, né, se tiver algum telefone, não tem, né, vai estar tudo arrebentado, vamos seguindo, e aqui a gente vê a vista, né, do lado de fora dessa espécie de uma prisão, é uma cidade, como se fosse uma prisão, na verdade não é bem uma prisão, é uma cidade extremamente controlada aí pelo governo, né, e todo mundo é observado o tempo todo, todo mundo é controlado, tudo que faz, e a nossa primeira missão é sair desse lugar infernal, né, vamos seguindo aqui, tentar achar o nosso caminho, a gente tem que ter muito cuidado para não chamar a atenção dos guardas, e qualquer coisa que você fizer errada, eles vêm em cima de você, cara, sem pena, aqui nós sabemos que não é, aqui está fechado, aí outro caminho, também é preciso evitar correr também, andar correndo, andar correndo aqui chama atenção, seguindo para essa rua, aqui acho que a gente não pode entrar, vamos continuar seguindo, aí tem esse lance aqui nessa escada, se não me engano é por aqui que a gente vem, vamos subir, e aqui a gente vai cair do outro lado ali, ó, pulando a cerco, aqui a gente estava desse lado ali de lá, e agora a gente pulou ali com a ajuda da escada, a gente passou para o outro lado, ó, esses drones aí ficam vigiando todo mundo, ó, os guardas estão fazendo uma revista com alguém, aqui vemos alguns civis também, ó, só observando, E aí os caras falando ali, né, que tudo começou, né, vigiando um prédio, e agora a cidade toda, é, malandro, muito cuidado, ó, e aqui, ó, uma brincadeirinha que a gente pode usar aqui, ó, a gente aponta para o item que a gente quer aqui, ó, tipo uma brincadeirinha ali de cara ou coroa, né, só para brincar aqui com a física do jogo, e aqui, ó, mais um lance que a gente pode brincar com a física do jogo, ó, temos balanços, né, para brincar, ó, e largar, e a gente pode empurrar o balão, inclusive não só para frente e para trás, mas para um lado e para o outro também, aqui, ó, podemos empurrar eles para várias direções ali, ó, embolando eles todos ali, ó, um lance interessante da física desse jogo, ó, vamos botar aqui um peso na gangorra aqui, ó, vamos botar um peso aqui nessa gangorra, pera aí, errado, vou botar certinho, botei ali, né, e vou tentar pular aqui agora, ah, não consegui, cara, papé não, queria jogar aqui o, o tijolo para o alto aqui, mas não consegui, consegui fazer uma brincadeira dessa, agora não consigo mais não, vamos seguir, vamos seguir, aqui, ó, tem esse daqui também, vamos girar, 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 girar com força, girar com mais força, aaaah, vambora, acabou a brincadeira, vamos valer esse descorrego, né, vambora, temos que entrar aqui, porque ele já está cercado pelos guardas, né, e vamos seguir no nosso caminho, e continuando, vamos lá, e vocês vêem, tem muitas portas trancadas, né, levando a gente a seguir apenas um único caminho, apesar de estarmos numa cidade, a gente tem um jogo bastante linear, a gente é obrigado a seguir sempre um caminho só, já vimos uns guardas ali, a galera já de olho, vamos seguindo, porque guardas nunca é bom, né, bom, aqui já tem outro, então temos que ir por aqui mesmo, sabe, a gente pode entrar aqui, o pessoal só de olho, a pessoa que eu era um polícia, ele é um de nós, e a televisão, como vocês veem, parece que eu só passo o único programa, desse cara aqui, falando essa coisa aqui, o tempo todo, inclusive é possível pegar essa televisão aqui, e se a gente ficar ali, vai arrebentar o fio, quase que eu consegui jogar lá embaixo, vamos lá, tchau, vamos jogar até dentro também, tchau televisão, e tem um carro ali embaixo, esse é o carro do Batman, vamos seguindo o nosso caminho, aqui tem o guarda, não quer papo contigo não, vamos entrar aqui, o pessoal ali falando que não está aguentando mais essa vida, imagina uma vida dessa, desgraçada, vamos tentar acabar com esse regime de escravidão, terrível que estamos vivendo aqui, vamos continuar seguindo o nosso caminho, aqui dentro, como vê, não tem mais nada, vamos continuar seguindo aqui, agora não sei, se é para subir ou descer, vamos tentar subir, vamos continuar subindo até onde for possível, opa, está chamando a gente aqui, o checkpoint, vamos lá, está mandando a gente ir para o telhado, tipo um esconderijo secreto, vamos continuar correndo, sem arma, sem nada, a única coisa que a gente tem aqui, a única coisa que a gente pode fazer é correr, opa, vamos abrir uma platinha, muito cuidado aqui para não cair, esse beiral, caraca, o carro do Batman está lá embaixo, hum, você é por aqui, quase que eu caio, irmão, estão dando um tiro, estão dando um tiro, e é melhor eu sair daqui, já me viro, opa, o secreto, me ferrei, já é, ah, sai, ai, sai, 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 opa, fomos resgatados, fomos resgatados, Dr. Freeman, I presume, sim, sou eu, hahaha, fomos resgatados pela Alex, né, e vamos conhecer o professor, Dr. Kleiner, disse que ia vir aqui, Dr. Kleiner, não acredito que ele não tenha uma mapa, Dr. Kleiner, eu sou Alex, Vance, meu pai trabalhou com você, em Black Mesa, A gente é tipo uma lenda nesse jogo aí, né? Por causa dos eventos que aconteceram em Black Mesa, no primeiro Half-Life. Então o Dr. Freeman é muito famoso, né? No caso, o nosso personagem. Então a gente tem tipo uma rebelião por trás também, dando todo o apoio pra tentar nos ajudar a impedir o caos que está se formando aí. O caos todo em Half-Life começa com o lance lá da descoberta de portais dimensionais, né? E começa a dar problema, como sempre, né? Tem que dar problema, não pode o negócio dar certo, né? Valeu, Parkour! Vou na escada mesmo. Temos que esperar ela vir pra ela poder abrir as portas. E a passagem secreta. Código maneiro esse aí, hein? E ali, onde era uma máquina de refrigerante, na verdade é uma porta. Oi, tudo bom? E aí, tá procurando o bichinho de estimação dele. O que é que é que é o bichinho de estimação dele? Geralmente a pessoa tem um cachorro, um gato, né? O que é que esse doutor maluco ele tem de bichinho de estimação, hein? É um dos inimigos que a gente combate em Half-Life, cara? No primeiro Half-Life. Esse bicho bruto tá na cabeça das pessoas, cara. E destrói o cérebro das pessoas. É o bichinho de estimação do cara, malandro. Olha ele. Caralho, que foi embora. E aí, continuando aqui, né? A gente vê a roupa, né? Do doutor Gordon Freeman, usada em Half-Life. Que tá aqui disponível pra gente usar de novo. Aí, ó. Agora sim, né? As coisas começam a dar certo. Agora já temos a nossa barreira de energia restaurada. E só faltam as armas agora pra gente começar. Ali, ó. O lance dos portais, ó. A experiência com o portais que nunca dá certo. E aqui nesses terminais a gente pode aumentar aqui a energia reserva, né? Como se fosse o escudo da nossa armadura, né? E aqui tá vendo o switch. A gente pode aumentar ali até 25 nesse momento. E vamos seguindo aqui. Temos a nossa lanterrinha também, ó. Temos a nossa lanterrinha também, ó. Temos botão branco. Temos a lanterna. E aqui, ó. O portal quase funcionou, né? Mas deu uma sobrecarga e soltou a tomada. E, mais uma vez, temos que brincar com a física do jogo, né? Encaixar ele no lugar pra que as coisas funcionem normalmente. Bem legal esse lance, né? Vê que não é só algo estético. É algo que é usado também no jogo. Esse lance de todo... Todo lance da física é também construído, né? O jogo foi construído pra funcionar em cima dela. Muito legal, cara. O jogo foi construído pra funcionar em cima dela. E agora é a nossa vez. Vamos lá? Será que era certo? Tem que dar certo, né? Por favor. Vá, daqui a pouco estarmos salvos fora da prisão. Caramba, aquele bichinho apareceu de novo. Eita! Caramba! O bichinho ferrou a máquina ali, cara. Caraca, ali. Novamente, o lance dos portais deu errado, olha só. A gente tá viajando um monte de dimensão. Até na sala do diretor da prisão. Ha, 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 ha. Troço de bumbu totalmente. Caramba, caramba. Caramba! Caramba! E tem até um monte lá na outra sala. Caramba! Eita! E o negócio que era pra botar a gente pro lado de fora, lá da... Dessa prisão, dessa cidade maluca aí. No caso, só nos botou pra fora da sala ali. Ha, ha. E agora a gente tá sozinho, desarmado... Isso é errado, né? O todo mundo agora vai começar a vir correndo atrás da gente. E vamos embora daqui. E agora vamos embora daqui. Caramba! Tem alguém me chamando? Ah, beleza. Tá perigoso. Mas e aí, o que eu faço? Tem que seguir, né? Ha, 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 ha. O velho pé de cabra que a gente usava também no começo de Half-Life. É a nossa arma inicial em Half-Life 2. Ha, ha, ha. Isso aqui é mais clássico que isso não existe, cara. Esse cara tá de cabra aqui. Ha, ha, ha. Tá usado pra quase tudo aqui. E no começo é usado como arma também, né? Isso aí, vai, vai bijar tua mãe, desgraçada. A gente vai ter que atacar os inimigos hoje sem ter, até que apareça uma arma de verdade, né? Já apareceu os primeiros inimigos. E agora, pra onde? Não, não é pra cá. É pra lá dentro. Não, não é pra cá. Subiu. Subiu. Tá bom. Tá bom. Se eu consigo matar alguém, vou pegar a arma e a dele, já que não vai vir, vambora, vamos seguir por aqui, e vamos continuar seguindo, opa, aqui é para a gente poder encher nosso sangue, vamos desligar a lanterna, antes que acabe a bateria dela toda, opa, tem alguém pedindo ajuda, e aí a gente pode pegar nossa primeira arma, e vamos seguindo, bala, ah, assim, vamos a mira de longo alcance, opa, não podemos achar enquanto estamos mirando de longo alcance, é só para observar mesmo os inimigos, esses bairros tem que ter cuidado que eles explodem, vamos ver se essa porta que abre aqui, nada, só cenário, tem que descer mesmo, tem jeito, só pode ser, e aí, fomos, passamos, opa, tem alguém atirando, pô, lá do outro lado, engraçado, bala, se pode keluar, então, e ele leva aqui, ingressос, aqui pode ir, eu me levantar, na verdade, o ouvido do outro lado, como eu algún Peto? Para quebrar os itens é sempre bom usar o pé de cabra né, para economizar a munição, porque a munição aqui não é muito abundante. Pô, então continuamos dando tiro aqui. É engraçado cara, vai se ferrar. Ai, morreu bonito. Vamos seguindo o nosso caminho. Vamos lá do outro lado, cara. Quase. Tô gastando munição à toa, eles não vão parar de vir ali. Ah, tem que abaixar. Uma terninha, abaixada e vambora. Troca-shot. Opa. Vamos seguindo. Continuar com a pistola. Acho que o único caminho é descer né. O único cara está me esperando ali cara, desgraçado. Vamos embora. Ai, 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 ai. Ai, caralho. Vou escudir. Caraca. Pô mano, muito cara. Na bola. Pô, na bola a gente não morre em primeira não. Vamos passar assim ó Acho que tá com cheio de sangue Isso Garrafinhos Toma, toma O maluco vindo lá do praga Vamos embora Não quero discutir com eles não Desenrado, tá Tá Ixi, vambora Vamos lá Cadê? Cadê? Ai, ainda tem maluco aqui Cadê? Um monte deles ali Estou com munição de sobra até agora Vamos ver, engraçado Isso Fica um monte vindo ali Vambora Toca pra lá mesmo, cara Não tem por onde correr Vem vocês mesmo, cara A Salserol Vem embora Vem embora O Ares Ah, tá, por aqui Vem embora Vem embora na ave Legal Esse recurso lembra um pouco do Far Cry também, né? No Far Cry você também pode nadar, entrar no fundo do mar Eu quero uma base, que isso cara, tu vive com um monstro aqui dentro cara Ah, o bichinho agora me ajuda, o alienígena Vai encher minha roupa ali até 63, tá bom Já ajudou, irmãozinho Vambora E a gente continua quebrando as coisas, né? Está abrindo o nosso caminho Vamos abrindo o nosso caminho aqui mais na pancada mesmo, né? E vamos seguindo E tem uns que abaixar Vambora Caramba, tem esses bichinho que come, maluco Esse bichinho era muito chato em Half-Life, cara No primeiro Quando você menos via, isso puxava a cabeça da gente até em cima Matava a gente Muito cuidado para não ter esses bichos aqui E passar por onde estejam esses bichos no teto Eita Caramba E o pau vai quebrando aqui, não para, né? Vá, otário Bom, galera O Half-Life 2 é um jogo muito grande E ele continua daqui Ele vai seguindo, né? E tem muitas missões Eu mesmo já estou bem longe aqui Mas ainda não chegou no final Porque ele vai ficando com uma dificuldade bem alta, né? Vai complicando de verdade E eu vou encerrando o vídeo por aqui mesmo Se você quiser ver mais do Half-Life 2 Deixa aí nos comentários Que quem sabe mais para frente O Tio John não traz mais do Half-Life 2 Para a gente continuar essa aventura, tá ok? Galera, se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se não está inscrito Se inscreva no canal, tá ok? E eu agradeço a todos que assistiram até aqui Valeu, galera? Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí